Fala galera que fala é o Rafa e hoje estamos aqui a mais um vídeo do Mega Man 2 de White Wars E no último episódio enfrentamos o Ermin e o Crashman, que são vozes bem fáceis E agora a gente vai pro Metalman e pro Bubbleman Metalman também é um boss bem fácil Eu gosto bastante da fase dele, da música principalmente Essa música é muito da hora Vou até ficar um pouquinho calado aqui, como vocês estão vendo, não será possível ler a música também Mas eu não acho que seja preciso Ó, tem que calcular bastante com ele daqui Porque eles tiram acho que um quarto da nossa vida Ó, aqui Daqui tem essas minhocas aqui, que são a Broca Mi Broca Nossa, eu fiz uma mistura muito louca e estúpida de palavras Com mioki e Broca, mano Que até... Fica com vontade de me matar Mas eu só tenho 3 vida, eu não vou me matar É 3 mais... não, tem 4 3 mais 0, igual a 4 Essa é a matemática do Mega Man 3 mais 0, 4, acertou Ó, agora vai ter essas bolas aqui Que não faz diferenciante matar o bicho ou... Ou a bola primeiro Por causa que... Só se o bicho, só que morrer e a bola ainda continua se mexendo Ó, dá pra evitar essa bola matando ela antes de cair Essas bolas só bem faz de matar Engrenagem, eu posso dizer assim Não tô bom Ó, esse bicho aqui... Opa! Olha a bobeada do cara Ó, atira aqui Não, jumento Tô meio dano duas vezes Ó, aqui eu não vou tomar dano não Daí aqui dá pra gente pegar esse... Energy Tank Energy Tank E sair sem morrer Normalmente eu acho, pelo menos que você tem que se matar pra continuar a fase depois Só que como eu tenho o item 2 As coisas mudam Por isso que eu escolhi vir nele depois do Airman do Crashman Na verdade não faz... Não faz nenhuma diferença eu tenho no Crashman Mas tudo bem O Metalman E que o chão da... Da arena dele é também uma esteira Quando a gente fica muito tempo sem atacar ele só dá um tirinho Mas ele é um chefe de contra-ataque E eu não gosto muito dele Por caso que ele é um pouco mais aleatório do que o Crashman Ó... Já tô morrendo Me torna muito mal nessa luta Droga, eu morri Eu devia só ficar encostada no canto Bobeia um pouquinho Eu tenho que ver se eu consigo, né? Por caso que eu tô destreinado Eu não treinei Tô fazendo essa série aqui e jogando depois de muito tempo Tanto Mega Man 1 quanto Mega Man 2 O Mega Man 1 foi mais tudo cagada Só que se fosse a versão de Nintendo Do Nintendo Eu com certeza não ia conseguir passar Quer dizer, zerar Meu PC deu duas bugadas muito loucas aqui, mano Isso não faz ideia E saiu da tela cheia E foi pra área de trabalho por algum motivo Totalmente sozinho E eu não apertei uma tecla de atalho nem nada Porque eu tô jogando no controle E quando eu tava dizendo que esse boss é mais aleatório É por caso que ele tem 3 tipos de ataque O pulinho menor, o pulinho médio e o pulinho maior Que ele fez aí O pulinho maior Ele joga 3 serras No pulinho menor eu acho que ele não acerta nenhuma serra E no pulinho mais ou menos Ele acerta, mas não é tão grande o pulo Ah, mano Eu vou ter que usar o Inner Stank Por favor Por favor Deixa eu usar, jogo Uh, ele jogou pra cima, só acho que eu tava invencível Eu pulei antes dele jogar Nossa, acho que o melhor é só ficar no chão mesmo Não atirar pra cima É verdade, essa daqui é a melhor estratégia, mano Infelizmente eu tive que usar o Inner Tank Que são bem roubados também quando o chefe Mas tudo bem Ok Ok Bora salvar aqui E no Bumbleweed Rapidão Que é o único chefe aquático Do... Dos 3, ele é o único que é aquático dos 3 Se não me engano É isso mesmo É verdade, ele é o único aquático dos 3 Primeiros Ô droga, sapinho Deixa eu usar a Metal Blade E a Metal Blade dá pra você mirar A sua... A sua serra Só que é um pouquinho difícil Porque os comandos são mais pesados Aí, ó Eu mirei pra cima Dá pra se defender bastante Com a mira que a Metal Blade tem Que é só movimentar o... Que é só movimentar o... O analógico pra cima e atirar E atirar Muito simples Dá pra atirar pelas diagonais Mas... É mais difícil por causa do... Do peso Que não é desculpa Que não é desculpa Realmente é bem mais pesado Ó Ó Consegui Deixa eu... Deixa eu... Buzzer Se o seu Buzzer que é completamente inútil Ó Aqui... É outro lugar que eu... Eu acho que eu vou usar a Metal Blade Que a Metal Blade mata eles e um... Um tiro também Aqui tem um mini chefe Acho que tem mais um dele mais pra frente E morre até que com poucos tiros da Metal Blade A Metal Blade é a melhor... A arma mais apelona Do Mega Man 2 Ô droga E quando... Na água nosso pulo fica maior Por algum motivo E... Também fica bem mais sensível Por isso... Que tem esses espinhos no teto Por causa do... Da fisca da água É só pra se acalhar mesmo Ô droga Eu não tô conseguindo acertar esse bicho Tem que acertar bem no... Bem na bolinha Em cima Do peixão É um pouco chato... Um pouco chato fazer isso Ok Do sapo E na água fica bem mais fácil desviar Por sinal Opa 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 Esse daqui é outro bicho que só aparece uma vez Nem nas fases finais eles aparecem Enquanto aquele bicho que tinha antes de eu entrar na água Eu acho que tantos bichos dessa fase aqui não aparecem nas fases finais Não Ok aqui já é o Bumble Ele é fraco contra o Metal Blade mas eu vou matar ele no Buster Ele é bem fácil Ele... Ele dá um tiro Depois ele coloca essas bolhas Depois... Vai pra onde você tá Meio que... Vai pra cima e pousa bem pra onde você tá E depois eu vou dar um tiro E depois eu vou dar um tiro É muito fácil É só pegar um padrãozinho mesmo que é bem simples E pronto É isso que eu consegui pular Direito Né Megaman Eu vou ser que... Que tá controlando o Megaman Então é culpa sua Não É do Megaman Eu tô controlando mas o Megaman é o Megaman Uh! Droga Pula direito animal Eu vou morrer no Bumble Que é um boss fácil pra caceta De todas as vezes que eu já joguei Eu nunca morri pro Bumble Não mentira Eu já morri algumas vezes Ih! GG Tchau! 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 Ok... É isso! Esse foi o segundo episódio do Megaman 2 E no próximo eu vou estar derrotando o Flashman e o Quickman, que são os opostos aí O que para o tempo e o que é rápido pra caceta São os melhores opostos aqui, pelo que eu vejo Daí no quarto episódio eu já vou enfrentar o Hitman e o Woodman, que são os últimos que sobraram E é isso, valeu, falou e fui Tchau